Eu este ano li dois livros do Ray Bradbury e hoje quero falar sobre eles. Não é que os livros estejam ligados um com o outro, mas ambos se passam no Halloween e eu achei que era interessante falar sobre os dois livros em conjunto. O primeiro livro que eu li foi o The Halloween Tree. The Halloween Tree é basicamente a história do Halloween. Numa noite de Halloween, três amigos encontram-se e vão para uma casa que é uma nada que decrépita e eles vão... são três ou quatro amigos, agora estou na dúvida. Se calhar são quatro amigos. Enfim, não interessa, essa parte não é completamente importante. E eles vão descobrir nessa noite, vão numa viagem pela árvore do Halloween juntamente com uma personagem que irá aparecer e os vai levar nesta viagem e vão conhecer todas as... toda a história do Halloween. Por exemplo, vi uma das personagens que estava vestida, mascarada de múmia e, portanto, eles vão a Egipto e vão ver como é que as múmias eram feitas. É um livro muito interessante. Não acho... quer dizer, não foi a primeira coisa que eu já li do Ray Bradbury. Antes disse-lhe o Fahrenheit 451. Mas o Fahrenheit é um registro um bocadinho diferente do Ray Bradbury. Eu gostei, obviamente. Mas este registro é mais um registro... este livro do Halloween Tree é mais um livro infantil juvenil. Ou se calhar infantil, não sei. Apesar da linguagem não ser a coisa mais fácil do mundo. Mas pronto, também foi um livro que foi complicado, salvo erro, nos anos 50. Eu gostei bastante da história. Sem ser, obviamente, a coisa mais boa de sempre. E depois, recentemente, agora li o Something Wicked This Way Comes, que algo maligno vem aí. Acho que foi assim que ficou em português, numa edição da Saída de Emergência. E que eu tinha alguma curiosidade em ler, porque tem um título bastante sujei a anos. Depois fiquei zangada comigo própria por ter começado a ler este livro e não ter percebido que aparecia O Homem Ilustrado e que, se calhar, deveria ter lido este livro antes. Eu acho que não é completamente necessário ler O Homem Ilustrado para ler este livro. O Homem Ilustrado é um livro de contos sobre as tatuagens deste Homem Ilustrado. Mas eu acho que talvez teria sabido um bocadinho mais sobre essa personagem se eu tivesse lido o livro antes de ler este. Something Wicked Comes. Something This Way Comes. É uma história também que se passa uns dias antes do Halloween e fala sobre uma feira. Eu ia dizer que era um carnaval, mas não é um carnaval. É um carnival, que para nós o mais semelhante seria uma feira. Só que esta feira vem muito mais tarde do que é normal, porque as feiras normalmente acontecem no verão, nos Estados Unidos, e esta feira vem a 24 de Outubro, que é muito tarde, porque as feiras normalmente têm atividades ao ar livre, portanto não é normal haver feiras na época do Halloween. Nós temos dois amigos que fazem sempre tudo junto e que ficam muito curiosos com a feira e que querem descobrir coisas e depois acabam por ver uma série de personagens relacionadas com a feira que se calhar algumas delas parecem saídas de pesadelos. Eu não posso entrar em muitos detalhes, porque eu acho que o interessante é ir para o livro sem saber muito bem o que é que vai acontecer. Em termos de narrativa, não é... Como é que vou explicar? O autor é um bocadinho descritivo. No caso deste livro eu achei que era um bocadinho descritivo, mas se calhar era eu que estava cansada quando estava a ler o livro e achei que era mais descritivo do que o livro. Mas é um pouco descritivo. Quando nós queremos que haja um bocadinho mais de ação no livro. No entanto, eu gostei da história, gostei do carnaval. Percebo agora o porquê de tanta gente falar, tanto deste livro como do outro, como leituras que gostam de fazer perto do Halloween e que estão relacionadas com aquilo que eles associam ao Halloween. E acho essa parte bastante interessante, é uma curiosidade que eu tinha. Eu não acho que esta descrição do Ray Bradbury seja completamente má na medida em que ele nos consegue praticamente transportar para esta feira. Nós conseguimos cheirar o algodão doce, as pipocas. Nós conseguimos ver estas personagens. Para mim ajudou-me eu já ter visto algumas ilustrações. Existe uma edição da Folio Society que é amarelo e vermelho e preto. Eu nunca tinha percebido, mas por que carga d'água é que é amarelo e vermelho? Que tipo, as cores estão berrantes, estão McDonald's. Mas faz sentido. Depois, quando uma pessoa lê e lê a descrição que o autor fez, era mesmo amarelo e vermelho. E faz algum sentido também, porque assim, a feira é suposto ser assim, tipo, loud, in your face. Portanto, foi interessante. É giro ver os miúdos. Eu gosto sempre de ler histórias com miúdos. A enfrentar os seus medos. Sou um bocadinho influenciado, talvez, por aquilo que eu já li do Stephen King. E é engraçado que eu consegui ver neste livro, ou nesta história, coisas que influenciaram algumas histórias do Stephen King. Alguma maneira de escrever do Neil Gaiman também. E achei isso fantástico. Eu já sabia que era um autor que, pronto, que estes autores gostavam, e que tinham lido quando eram jovens. E, portanto, achei muito interessante essa parte. E aqui tem mesmo outras coisas que eu já vi, que eu consigo perceber que foram pescar de alguma maneira, ou foram beber um pouco este livro. Eu achei essa parte muito, muito interessante. E, pronto. Recomendo a quem goste de histórias com miúdos que enfrentam os seus medos, ou que gostem de feiras. Ou que estejam interessados em ler Ray Bradbury. Até ao próximo vídeo. E aí Tchau.